Ouvir o teu chamado Sei que quando faço sua vontade Alegro o seu coração Ouvir o seu sorriso para mim É minha maior motivação E eu vou, onde me chamar eu vou O que me pedir farei Reconheço a sua voz És meu pai, és o meu Deus Nada temerei Sempre que estiver comigo Aquilo que for impossível Deixo contigo Me chame, pelas águas irei andar E eu te prometo Minha fé não irá falhar Reconheço a sua voz És meu pai, um Deus de amor Contigo estou seguro Eu não temo a tempestade, eu vou Me chame, pelas águas irei andar E eu te prometo Minha fé não irá falhar Reconheço a sua voz És meu pai, um Deus de amor Contigo estou seguro Eu não temo a tempestade, eu vou Eu vou Eu vou Ouço o seu sorriso pra mim Não vou submergir Sua voz me guia e me acalma Quando vejo estou em seus braços Ouço o seu sorriso pra mim Não vou submergir Sua voz me guia e me acalma Quando vejo estou em seus braços Ouço o seu sorriso pra mim Não vou submergir Sua voz me guia e me acalma Quando vejo estou em seus braços Me chame, pelas águas irei andar E eu te prometo Minha fé não irá falhar Reconheço a sua voz És meu pai, um Deus de amor Contigo estou seguro Eu não temo a tempestade, eu não temo a tempestade Me chame, pelas águas irei andar E eu te prometo Minha fé não irá falhar Reconheço a sua voz És meu pai, um Deus de amor Contigo estou seguro Eu não temo a tempestade, eu não temo a tempestade Eu não temo a tempestade Obrigado.